Vocês já imaginaram quanto histórias de terror, de fantasia, podem ser benéficas para as crianças? Se não imaginou, hoje nós vamos ter aqui no Enlivre-se uma seleção de literatura infantil para arrepiar a criançada. Então, se vocês quiserem saber mais, é só continuar me assistindo. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, afinal passamos da meta de 1k e agora a meta é alcançarmos os 2 mil inscritos. Então já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal, assíduo e constante. Então simbora! Minha gente, começando esse vídeo, eu me chamo Bianca Silva, arroba Bianca Silva BA no Instagram e vejam bem. Hoje nós estamos aqui com uma seleção extremamente especial em comemoração do Dia das Crianças e também ao Halloween que é comemorado nesse mês de outubro. Mas lembrando que nesse mês também foi o meu aniversário e eu convido você a deixar aí os seus parabéns aqui nos comentários. E vejam bem, o assunto de hoje está extremamente interessante porque realmente a gente não imagina que histórias de fantasia, de terror também vão ser tão benéficas para as crianças quanto são para os adultos. Para quem já está aqui no Em Livre, se há mais tempo, sabe que nós temos aqui uma playlist completa de horror, live com autores, escritores de terror. Nós temos aqui resenhas de obras que vão nesse sentido, como Lauren, Carniça, A Floresta. E recentemente, por entre as minhas andanças em leituras de artigos, eu me deparei com um artigo do Oscar Nestares, que é inclusive um consagrado autor de terror. Já apareceu aqui em vídeo de novos na estante e em breve teremos resenha da obra dele. E ele fala no seu artigo, como o horror na literatura pode ser benéfico para as crianças, da importância da fantasia do terror. É óbvio que uma leitura de terror produzida para crianças vai chegar numa roupagem linguística adaptada para esse público. E não se enganem, o terror, obras nesse sentido, podem ser extremamente benéficas e podem aguçar a curiosidade da criança que está aí do outro lado e que muitas vezes não tem se interessado pela literatura que tem sido correntemente indicada nas escolas. Então, a literatura de terror pode ser extremamente importante para traduzir temas importantes como lidar com o corpo, com as diferenças, como lidar com temas importantes e relevantes que também fazem parte da vida das crianças, como a morte. E hoje eu vou trazer para vocês uma importante seleção e todas as obras que eu citar vocês poderão adquirir através dos meus links da Amazon. Lembrando que, adquirindo através dos meus links, vocês ainda contribuem para o crescimento deste belíssimo canal. E eu já vou começar a minha seleção com a obra Condomínio dos Monstros. Gente, nessa obra do Alexandre de Castro Gomes, nós vamos encontrar a história de uma múmia que precisa ter o seu descanso de mil anos, mas se depara com uma vizinhança extremamente barulhenta. E nessa história nós ainda vamos ver personagens consagrados nos clássicos de terror, como Drácula, Frankenstein, o Bicho Papão e tantos outros personagens clássicos. E de quebra, a criança ainda vai se deparar com personagens da literatura clássica, universal, de uma maneira extremamente lúdica e divertida. Minha gente, é de arrepiar essa indicação literária. Outra indicação que não poderia ficar de fora é Aniversário no Cemitério, de Alexandre de Castro Gomes também. É uma obra que nós vamos nos deparar com o aniversário do Sr. Rogério, que está completando 100 anos de vida. E essa festa vai ser comemorada num cenário completamente diferente dos aniversários comuns. É um cemitério, então, entre tumbas, fantasmas, vampiros e zumbis, nós vamos ver essa história transcorrer. E o que eu preciso dizer também pra vocês, gente, é que literatura infantil não é apenas para crianças, adultos também podem e devem acessar a literatura infantil. Inclusive, pra o final desse vídeo, eu vou trazer pra vocês uma seleção especial que tem aqui na minha estante de livros infantis que estão de forma recorrente entre as minhas leituras também, tá bom? Então não perca e continue assistindo esse vídeo. Um outro selecionado nessa minha seleção de arrepiar é a obra O Corvo e o Dragão. Aqui nós acompanhamos um torneio dragoniano em busca do troféu fogaréu e é uma história extremamente divertida que eu estou louca pra ler. Na minha próxima obra selecionada, eu vou citar João e Maria numa versão que foi escrita pelo Neil Gaumann. Nessa adaptação da história dos irmãos Grimm, nós vamos ver ainda mais suspense e ainda mais terror nessa história que originalmente já tem um certo terror, já tem um certo suspense, já que nós acompanhamos a história de crianças abandonadas que vão parar numa floresta, que se deparam com uma bruxa. Então vejam bem, é uma história que por si só foi lançada originalmente com aquele toque de terror, de horror, mas na adaptação do Neil Gaumann nós vamos ver tudo isso em proporções ainda maiores. E eu encontrei inclusive a abordagem e o estudo desse conto num artigo escrito pela Pauliana Bernabé, que é uma pesquisadora em literatura infantil. Inclusive no âmbito das pesquisas de literatura infantil tem sido cada vez mais comum a análise de obras de literatura de terror, de horror para crianças. E a constatação é única, a constatação é unânime com relação à contrariedade em relação à censura de obras de terror e de horror para crianças. Na verdade, esse pode ser um portal para que as crianças se relacionem diretamente com os livros, com o universo literário, porque é extremamente instigante o que a gente vai encontrar sendo contextualizado por essas obras de terror e de horror. Óbvio que com uma roupagem, com uma linguagem extremamente adaptada para dar continuidade a essa minha seleção, tem também Arthur e os Medos, tem a obra também Eu Sou a Monstra da Hilda Hirsch, Ela que é uma autora consagrada numa literatura completamente voltada para o universo adulto, produziu essa obra de literatura infantil, foi a única obra que ela produziu de literatura infantil. E eu vou, para finalizar essa minha seleção, citar ainda obras de literatura infantil que convergem em terror, horror e também folclore brasileiro, que é Procura-se o Curupira, também a obra Quem Matou o Saci e em ambas as obras nós vamos ver um contexto de bastante investigação, de bastante suspense, ideal para enxingar os baixinhos que estão aí do outro lado, precisando ler cada vez mais. E para finalizar essa minha seleção, eu vou ainda citar a obra Você Tem Medo, a obra Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, e tantas outras obras que eu vou deixar todas alincadas aqui no box de informações. Minha gente, a literatura de terror, de horror, pode ser um portal não só para as crianças, mas também para os adultos. Nós aqui no Elivre, temos uma playlist completa com resenhas, com lives, com esses autores de terror e de horror. E na verdade, o que nós vamos encontrar nesse tipo de literatura é um território extremamente denso para lidar com sentimentos que são extremamente humanos, com medo. Então, independente da faixa etária, nós alimentamos todos esses sentimentos e é extremamente importante lidar com eles. E por que não irmos, seguirmos o caminho pela literatura, não é mesmo? Então fica aqui essa minha seleção especial. Espero que gostem. Um beijo e até o próximo vídeo!